Boa noite galera, estou aqui de volta relatando sobre o problema nos Poco M3 Uma mulher aqui, uma moça, Daniela Cristina Souza Lima, relatou aqui Atualizei e dei bom colega Dizem que o problema é num lote, que é pré-estreia que vão de novembro de 2020 a fevereiro de 2021 Você vê na parte da descrição da caixa do celular, fica a data do lado do desenho do QR Code Aí eu vou colocar aqui galera, essa caixa aqui do meu Poco M3 Deixa eu ver esse foco, ó aqui está dizendo que o lote dele é de 2021 do mês 5 Então, ó, deixa eu focar aqui Está vendo? Deu para ver aí? Do mês 5 de 2021 Então galera, eu não sei né, se a gente atualiza ou não Mas o relato é sobre, só um momento O relato é sobre esse aqui galera, ó Que ela falou Que é justamente, o problema é nesse lote que é de novembro de 2020 a fevereiro de 2021 Qualquer coisa vocês comentam aí no vídeo aí galera, beleza? Obrigado e boa noite Obrigado e boa noite